Olá, primeiro ano B, como é que vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Foi bom? Foi legal? E o feriado? Que bom, que coisa boa. Fico feliz que todos estejam bem. E a nossa semana, nós vamos começar com a aula de geografia. Hoje, dia 19 do 5, terça-feira, ok? Então, todo mundo já está com o seu material organizado aí, para a gente começar a nossa aula. Que bom. Dia, Valéria, hoje, antes de começarmos, tem um assunto, um recadinho para dar para vocês. As nossas aulas vão sofrer algumas mudanças, tá? Então, mamãe, papai, então a gente tem que seguir as normas do MEC. E foi determinado que as aulas tinham que ter os 45 minutos normais, tá? E seguir as 5 aulas por dia. Então, para quem não fica tão pesado para vocês, né? E também para as crianças, nós vamos nos ajustar. E pensamos em uma forma para que, tanto para vocês como para as crianças, não fiquem tão cansadinhos, tá bom? Então, nós vamos tirar as atividades de casa, aquelas que a gente deixava para fazer depois dos vídeos. Eu acredito que vocês estavam fazendo todas de uma vez só. E realmente ficaria muito cansativo para as crianças. Porque nós fazíamos as atividades na sala de aula e aquelas atividades que iam para casa. Mas, sei que vocês trabalham, alguns estão trabalhando, não é? Então, fazia tudo de uma vez só. Então, nós vamos tentar diminuir, tirar essas atividades de casa, para que não fique também tão pesada e tão cansativa. Tanto para as crianças, como também para vocês que estão acompanhando, tá bom? Então, nós vamos ter agora as 5 horas, 5 aulas por dia. Eu vou mandar para vocês todo o planejamento do dia, da semana, quais são as aulas da semana que vamos ter, que é para vocês poderem se organizar também, tá bom assim? Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa aula de geografia hoje, falando sobre... E antes de começarmos com o nosso assunto, Tia Valéria quer saber quem está aí assistindo as nossas aulas. Ainda tem algumas crianças que não estão visitando o nosso portal. Então, precisa visitar lá o portal e dar o ok nas atividades. Deixar um recadinho para a Tia Valéria saber que você fez todas as aulas, tá? Então, vamos lá. E as mim está por aí? Marcela, Rílion, Malu e Davi Luiz. Estão por aí fazendo as atividades? João Vitor, Letícia Porto, Davi Santos e Arthur. Como estão essas atividades? Estão fazendo tudo bonito? Letrinha legal, do jeitinho que Tia Valéria gosta? Muito bem. E João de Souza, Mari, Vitória Passos, Ana Sofia e Paulo? Essas atividades como é que estão sendo feitas? Tudo ok? Muito bem. E Lore, Vitória Santos, Vinícius, Eldon e Bianchi. Também estão fazendo essas atividades? Estão assistindo as aulas? Que coisa boa! E Antônio, Lele, Tereza, João Emanuel e Ricardo estão de parabéns também que estão fazendo as atividades. Que coisa boa! Todo mundo é para fazer as atividades e acompanhar as nossas aulas, tá bom? Vai ser bom para todo mundo, não esquece! Não deixa a preguicinha de lado e vamos fazer as atividades, igual a gente fazia na sala de aula, tá? A gente não tem o horário das atividades, horário de brincar, horário de lanchar. A mesma coisa nós vamos fazer agora. Então, na hora que sentar para fazer a atividade, todo mundo presta atenção ao que Tia Valera está explicando, tá bom? E olha os materiais que vamos usar na nossa aula de hoje. Olha eles aqui do lado. Então, nós vamos precisar de lápis de pintar, lápis com borracha, o nosso livro e também o nosso caderno. Nosso caderno de geografia. Então, organiza todo o material, procura ficar num lugarzinho tranquilo, sem muito barulho, para que vocês possam assistir a aula sem se distrair, tá bom? Para que prestem atenção e vocês aprendam no final da aula, vocês saberem tudo o que a gente estudou. Igual a gente faz na nossa aula lá no colégio. Porque quando eu termino, a gente não pergunta como foi a aula, o que você achou, o que você aprendeu. Então, do mesmo jeito. Então, vocês têm que prestar muita atenção na aula, tá? Então, vamos lá. E continuando com o nosso assunto moradia, nós temos aí a imagem de uma casinha, não é? Então, tudo o que conhecemos pode ser observado e representado também de diferentes pontos de vista. Dependendo do local onde você estiver. Então, pode ser representado se eu estiver na frente da casa, de lado, a parte de cima, de cima para baixo. Então, vamos imaginar que a gente estaria aí na frente dessa casa. E o que a gente estaria observando se estivéssemos na frente da casa? Quem sabe me dizer? Vamos observar? Então, se eu estivesse na frente da casa, eu estaria observando a janelinha, não é? Uma janelinha lá em cima, a porta, não é assim? Era isso que a gente poderia observar nessa imagem? E se eu estivesse do lado, o que eu poderia observar? Olha lá em cima, na parte lá de cima da casinha. Tem outra janelinha, não é? Na parte de baixo. E se eu estivesse na parte de cima, olhando de cima para baixo? O que eu poderia ver? O telhado. Isso mesmo. Então, agora, vocês vão fazer o seguinte. Tia Valéria vai dar um desafio para vocês. Vocês vão devagar, tá? Vão levantar e vão na frente da casa de vocês. E vocês vão observar, olhando de frente da casa, o que é que vocês veem? Vamos lá? E Tia Valéria vai estar aqui esperando vocês. Começou! Tia Valéria vai estar aqui esperando vocês! Tia Valéria vai estar aqui esperando vocês. E aí Olha essa menininha aí, nessa imagem. Ela está na frente da casa dela. Do jeitinho que a tia Valéria pediu para que vocês tivessem. Então, vamos dizer que essa menininha é uma aluna de tia Valéria e fez exatamente o que a tia Valéria pediu. Agora, será que o que ela está vendo é a mesma coisa que quem está lá no helicóptero, lá em cima, está vendo? Será que eles estão vendo a mesma coisa? O que é que vocês acham? Eu também acho que não. Quem está lá em cima no helicóptero tem uma outra imagem. Não é assim? O que é que a pessoa que está no helicóptero está observando? Quem sabe me dizer? Vamos lá? Vamos responder para a tia? Isso mesmo. Então, quem está lá no helicóptero está observando o telhado. Porque ele está vendo de cima para baixo. Não é assim? E a menininha, ele está vendo a parte da frente da casa. Ela está observando a frente, onde tem a porta, a janela. Não é? Não é assim? A forma como você também observou quando a tia Valéria pediu no slide anterior. Para você sair daí do lugarzinho onde você estava e ir para a frente da sua casa. Então, do mesmo jeito que você observou a posição que você estava, é a posição que está essa menininha. Não é assim? Vocês concordam? Ou vocês tiveram uma outra visão? Também acho que não. Eu acho que vocês fizeram igual essa menininha. Muito bem. Então, cada pessoa no ponto que está, vai observar de uma forma diferente. Então, já que a gente observou a nossa casa em diferentes ângulos, agora, vamos falar um pouquinho dos nossos vizinhos, onde a gente mora. Então, as pessoas que moram ou trabalham próximo à nossa moradia, o lugar onde a gente mora, são nossos vizinhos. Isso mesmo. Você tem vizinho? Tem. Você tem vizinho do lado direito e do lado esquerdo? Que bom. Mas onde você mora? Os seus vizinhos? É casa ou prédio? É casa? É prédio? Ou é um local de trabalho, um ponto comercial, onde tem um mercado, seu vizinho, ou uma farmácia? Ou também, será que você mora? Igual essa menininha aí, na zona rural, olha onde ela mora. A maioria das pessoas moram na zona urbana. E o que é zona urbana, tia? É na cidade. Então, você mora na zona urbana? Sim? Ou você não mora na zona urbana? Você mora igual essa menininha. Ela mora na zona rural, no sítio, na fazenda. Então, lá na zona rural, os vizinhos ficam mais distantes. As casas ficam mais isoladas, como ela e a casinha dela. Qual é a cor da casa dela? Vocês já identificaram a cor da casa da menininha? Isso mesmo. Olha a casinha dela. Tem cor amarela. E olha o telhado. O telhadinho azul. Agora, a tia Valeria quer saber. Qual é a cor do telhado da casinha da menina do lado direito? Observe aí a figura. Todo mundo observou? Então, do lado direito da menininha, tem uma casinha amarela. E do lado esquerdo da casinha de Clara, que o nome dela é Clara, tem uma casinha rosa. Essa atividade está no livro, na página 25. Mas não precisa abrir o livro agora. Só para vocês saberem que essa atividade também está lá no livro. Combinado? Então, quem mora na zona rural, também tem vizinhos. Apesar de ficarem um pouquinho mais distantes. Diferente de quem mora na zona rural, na zona urbana. Que os vizinhos ficam mais coladinhos. Não é assim? Então, e a gente? A gente pode escolher os nossos vizinhos? Vocês acham que a gente pode escolher? Sim, claro que a gente pode. A partir do momento em que você vai comprar a sua casa. Você vai ver quem é o seu vizinho da direita. Quem é o seu vizinho da esquerda. Se é um lugar, um ponto comercial, se é o mercado, se é farmácia, se é padaria. Não é assim? Quando o papai e a mamãe vão comprar, eles observam tudo isso. Agora, é possível ter um vizinho que não seja casa ou apartamento? Claro que sim. Não é? É possível sim. Então, a gente é que escolhe onde vamos morar. Não é assim? Então, vamos lá. Quem escolheu a casa em onde você mora? Foi você? Ou foi o papai e a mamãe? Eu acho que foi papai e mamãe que escolheram. E você gosta do lugar onde você mora? É legal onde você mora? É? Que coisa boa. É muito bom a gente gostar de onde a gente mora. Não é verdade? MUNDO PITA Cada mundo cabe em cada casa Cada casa tem seu jeito de ser Eu queria ser um cara mojo Ir com minha casa pra onde eu bem entender Sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindos No nosso doce lar Para quem chega sorrindo Nós temos abraços pra dar Tamo de porta aberta E coração também O que não rima com felicidade Aqui não convém A brincadeira começa e logo desanda Bagunça do quarto parou na varanda Lá da cozinha vem cheiro de carbo e canela Na dança do mexe, remexe, panela Sempre que a gente vai passear Sabe o caminho de volta pra cá Niquins abraça Amor que extravasa Essa é nossa casa Essa é nossa casa Desadormece a preguiça Que dorme no nosso lençol Corre, corre pelo corredor Sem parar Embalou no tapete Subiu pelo sofá Imaginar o chuveiro Virar cachoeira Viver aventuras A nossa maneira Sempre que a gente Vai passear Sabe o caminho De volta pra cá Niquins abraça Amor que extravasa Essa é nossa casa Cada mundo Cabe em cada casa Cada casa tem seu jeito de ser Eu queria ser um caramujo E com minha casa Pra onde eu bem entender Cada mundo Cabe em cada casa Cada casa tem seu jeito de ser Cada mundo Cabe em cada casa Cada mundo Cabe em cada casa Cada mundo Cabe em cada casa Cada casa tem seu jeito de ser Cada mundo Cabe em cada casa Cada mundo Mr. Plot Agora que a gente já ouviu a música do Mundo Bita Sobre cada um Tem uma casa Não é assim? Cada casa tem um jeitinho de ser Vocês vão pegar Caderno de geografia E tem uma atividade bem legal para a gente escrever Não esquece de fazer com essa letra bem bonita Então, Tia Valéria para essa atividade Tia Valéria vai dar um tempinho Não era assim que a gente fazia na sala? Tia Valéria escrevia no quadro E dava um tempinho para vocês copiar E depois responder Não era assim? Então vamos fazer dessa forma Vamos ver se assim vocês conseguem Então Tia Valéria vai dar 20 minutinhos Dá tempo? Tenho certeza que vai dar tempo Todo mundo escreve a atividade Então vamos lá Pega o caderno de geografia Lápis Borracha E vamos copiar a atividade Olha com essa letra Tia Valéria vai estar olhando Depois Tia Valéria vai corrigir essas atividades E eu quero essa letra bonita Igual a vocês sabem fazer Todo mundo sabe fazer a letra bonita Não esquece que é com a letra cursiva Não escreve com a letra bastão Tia Valéria quer com a letra cursiva Combinado? Então vamos lá para a atividade Tia Valéria 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 Amém. 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 Amém.